Muito já se falou sobre o impacto da pandemia sobre a saúde mental e como reduzir os riscos de transtornos em meio ao isolamento. Mas quanto disso é tarefa individual e quanto exige uma reflexão coletiva sobre o sistema que nos deixa doentes? Sobre isso eu conversei com o Christian Dunker, psicanalista, na entrevista de hoje. Christian Dunker, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Obrigado pela tua participação com a gente. Eu quero te perguntar o seguinte, Christian. Antes da Covid-19, o mundo já vivia uma pandemia na saúde mental. A gente já tinha explosão de casos de depressão, suicídios. A pandemia agora que chega com a Covid-19 exacerba o que já não vinha dando certo? Boa tarde, telespectadores, Aldo. De fato, os primeiros dados, eles parecem confirmar isso. Tem um estudo recente da UERJ que aponta para, assim, 98% mais de depressão, 70% mais em ansiedade. Mas é preciso ter em conta que a situação de quarentena pode se alterar dramaticamente de uma pessoa para outra conforme as suas condições de pressão territorial, de isolamento, conforme a sua condição de ter uma condição de vulnerabilidade. Então, esses dados, eles apontam, no meu entender, mais para um aumento sistêmico do sofrimento. E quando a gente sofre mais, a gente tende a criar mais sintomas e caracterizar estados um pouco mais graves em termos de saúde mental. Apesar dessa variação que você aponta individualmente, eu fico também com uma certa dúvida, preocupação. Quando se fala da resistência, da resiliência necessária para enfrentar este tempo, se fala muito em atitudes individuais e acaba se sobrecarregando o indivíduo. Coletivamente, a gente parece que também não está dando um bom enfrentamento. Veja aí mensagens completamente contraditórias das autoridades públicas, né? Isso coloca um peso ainda maior no indivíduo? Eu acho gravíssimo isso que está acontecendo. De certa forma, explica a nossa situação ruim no quadro comparativo de enfrentamento da pandemia. Porque, como você está dizendo, um dos nossos processos de recomposição psíquica e de estabilização para situações de crise é a gente se orientar por nossas referências simbólicas. Aquelas pessoas que a gente respeita, admira, reputa como capazes, inclusive, de nos tranquilizar. Quando a gente encontra um discurso negacionista, um discurso que divide e não que une, um discurso que, em certos casos, acaba produzindo afetos mais na linha do ódio, do ressentimento, do que na linha da humildade que a gente deve ter para enfrentar essa situação tão dolorosa. Quando a gente vê um certo destrato com esse processo coletivo, que é o luto, isso é muito ruim para a nossa resposta subjetiva, né? Quando, em vez de procurar responsabilidade e de transformar o mundo a nós mesmos, a gente se defende culpando pessoas, né? Ou culpando seres sobrenaturais, né? Ou culpando alguém em vez de se transformar para a situação. Cristian, a gente vive num sistema que valoriza o indivíduo não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. A gente vê uma pressão muito grande para a volta da atividade econômica e esse, me parece, um dos pontos em que a pandemia está ajudando a jogar luzes sobre aquilo que a gente precisa repensar. Talvez, para sair melhor disso, a gente precise colocar a pessoa, o valor do indivíduo, de novo, vamos dizer assim, revalorizar essa pessoa por aquilo que ela de fato é? Perfeito, Aldo. Estou a colocação muito pertinente com o fato, assim, de que a forma como a gente está enfrentando a pandemia, no fundo, revela certos estados de mundo que já estavam antes, né? Por exemplo, essa oposição obscena entre vida ou economia, né? Quer dizer, qual que você, por exemplo, vamos fazer uma contabilidade aqui, né? Quantos? Quem é que pode? Quem é que não pode? E isso, de certa maneira, já estava no nosso processo. Isso já fazia parte da maneira da gente enfrentar a crise econômica que já estava aí e a crise de divisão social que nós já tínhamos pela frente. Então, quando a gente pensa na quarentena, no isolamento social, no fundo, é uma espécie de convalescência coletiva que estamos atravessando. Ou seja, um estado de excepcionalidade que nos contraria, que nos irrita, mas que ele é também, potencialmente, uma reflexão sobre de onde vinhamos e para onde vamos. E é possível transformar a nossa situação, por exemplo, reduzir a aceleração das nossas vidas, reduzir o individualismo em nossas vidas, reduzir a moral da sobrevivência que já agraçava entre nós, desnecessariamente, para que a gente possa pensar uma ética da vida comum. Uma ética que olhe para a forma como estávamos e diga, nós podemos mudar isso. Tanto nós podemos mudar isso que nós estamos já mudando. A nossa vida mudou, é outra agora. A possibilidade de fazer isso uma vez desperta em nós a indicação de que outras mudanças são possíveis também. Dá para pensar nisso como uma grande terapia? Quer dizer, quando a gente faz terapia, a gente se tranca num consultório com alguém que nos ajuda a nos confrontarmos com a gente mesmo. E um risco é negar. Quando a gente nega, a gente não supera. Se a gente não negar esses problemas que a gente está falando agora, talvez a gente saia melhor coletivamente como sociedade? Ótima colocação, Aldo. Perfeito. Porque a gente tem uma dupla tarefa e sobre ambas a gente pode aplicar negações. A primeira é essa de enfrentar o medo. E para enfrentar o medo, a gente precisa de informação, a gente precisa de jornalismo de qualidade, a gente precisa de ciência de qualidade, a gente precisa de tudo aquilo que ajuda a gente a enfrentar com inteligência o perigo que está lá fora. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem a tarefa de enfrentar a elevação, o incremento da angústia que está dentro. O que essa situação cria é, assim, ela tira os nossos demônios, nossas vulnerabilidades, nossas ansiedades, que às vezes já estavam num certo patamar, para um patamar ainda mais elevado. Como é que a gente trata isso? Bom, há certas respostas que não são exatamente ideais. Por exemplo, aumenta o nível de consumo de substâncias, aumenta o nível de práticas que fazem a gente não pensar em nada. Isso são maneiras de negar também a coisa. Qual é a melhor maneira de enfrentar essa reaparição dos nossos fantasmas? É isso que você mencionou aí, cuidar de si. A crise mundial, a qual você se referia no começo, ela, em parte, decorre de uma mentalidade que, durante 40 anos, pelo menos, insinuou ou foi interpretada como se os transtornos mentais fossem meramente transtornos cerebrais, como se fosse uma diabetes mental. Então, você toma uma substância compensatória e vai em frente. O que a gente tem é uma sociedade hoje extremamente medicalizada, né? É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para trabalhar, é remédio para manter relações sexuais e um esquecimento de que tudo isso é muito importante, isso ajuda a gente se estiver no interior do nosso próprio processo de cuidado de si. Enquanto a gente enfatizava alimentação, saúde, esportes, que também é superimportante, deixamos de enfatizar o cuidado conosco, né? Com os nossos conflitos, com as nossas relações, com a nossa relação conosco, né? Isso tudo, agora sim, a conta chegou, né? De fato, há uma crise e ela não vai ser resolvida pelos técnicos, pelos profissionais, por aqueles que se dedicaram a uma forma específica sobre a escuta. Saúde mental, ela precisa ser uma tarefa de todos que lidam e cuidam de pessoas, né? De educadores, de quem está na saúde geral, de jornalistas, de cientistas, de, enfim, daqueles que se preocupam com a vida humana. E talvez, quem sabe, a gente consiga nesse processo repensar o sistema que nos deixa assim, né? Provavelmente é um sistema doente também. Cristian, obrigado pela tua participação aqui no Jornal da Tarde, viu? Valeu. Aldo, estamos juntos, isso vai passar. E daí a gente se encontra pra um forte abraço.